Vamos para o sexto episódio da Jornada do Jardineiro. Como vocês podem ver aqui pelo vestimento, está frio com força. E eu faço a ponte com o Vitor. O Vitor vem de família mineira também, então a gente se junta aqui na Mineirice, na vontade de um fogão de lenha, uma cachaçinha, um povo que é quente de coração, de comida, de casa. Vitor, obrigado. A gente hoje vai conversar trazendo feedbacks, trazendo perguntas e comentários das pessoas que vêm participando. Agradeço de novo todo mundo aí que está comentando, compartilhando, jogando para frente. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre gestão e prática e os erros de uma vida no campo. Erros de pessoas que vêm para o campo e erros de pessoas que já vivem no campo e às vezes vêm insistindo em paradigmas, ideias, abordagens que não são as mais adequadas para o nosso tempo. A gente vai explicar isso porquê. Então, bom dia. Não sei quem vai assistir a gente, vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, mas bom dia para a gente aqui. Muito obrigado aí pela força mais uma vez. Bom dia, Urico. Obrigado pelo espaço. Boa tarde, boa noite também para quem estiver assistindo, ouvindo em outros horários. Vamos começar com a pergunta, sem enrolação. Das propriedades que você já gerenciou ou fez consultoria, você já passou por um bocado aí, quais são os desafios mais comuns que você encontra na gestão dessas propriedades rurais? A falta dela. É isso. Não, mas a gente pode desenvolver. Vamos lá. Via de regra, as pessoas que estão no campo ou que estão indo para o campo não constroem uma declaração de propósito. Vou usar um termo aqui do gerenciamento holístico. Isso é fundamental. E elas também não têm uma visão de futuro, de como a vida delas, as finanças delas, o lugar, as relações vão estar daqui a um tempo. A primeira parte da falta de uma missão ou de uma declaração de propósito, as pessoas têm um certo preconceito de achar que isso é uma questão corporativa, que as empresas, só as empresas fazem isso tal. Mas não é real. Você ter um propósito declarado direciona muito melhor as suas ações. Assim como você ter uma visão de futuro, te dá um comparativo se o seu caminho está sendo uma amostra daquilo que você quer construir. A segunda parte, que é essa visão de futuro, a gente normalmente não tem porque a gente não gosta de enfrentar a finitude. O ser humano não gosta de lidar com a possibilidade da morte, a latência da morte. Todo dia a gente está vivendo. E todo dia a gente está morrendo. Então, a gente pode olhar, assim, todo dia, um dia a menos de vida. Ou a gente pode ser grato, olhar, pô, todo dia eu ganhei mais um dia para viver. Quando a gente tem um propósito claro, todo dia que a gente ganha um presente. E todo, olha que interessante, o presente e o estar no presente. E isso faz a gente viver mais atentamente no presente. E aí a gente consegue construir melhor as coisas. As pessoas ficam perdidas no campo, começam a dar tiro para todo lado porque não tem gestão ou quando tem uma gestão baseada só no reducionismo de criar dinheiro. Então, elas vão ou abrem muitas frentes ou então tentam facilitar demais os sistemas de produção para industrializar. As pessoas que têm uma propriedade muito grande, elas têm benefícios, subsídios, muito substanciais, assim, muito significativos. Porque as grandes empresas usam a agricultura, principalmente os latifúndios, como plataforma de escoamento dos seus produtos. Quanto maior a propriedade, mais industrializada ela for, mais fármacos ela usa, mais sementes patenteadas, mais adúlmos químicos, mais agrotóxicos, mais fungicidas, etc. Então, essas grandes propriedades, elas tendem a ser salvas. Se a gente for olhar o histórico dos governos de direita ou de esquerda, normalmente os perdões de dívida vêm para as grandes propriedades. Os pequenos e médios sítios, quando têm uma dívida, eles perdem para o banco. E é uma injustiça muito grande porque as pequenas e médias propriedades são as que mais produzem alimento e não grãos de commodities. Só que elas também copiam esse modelo industrial. Então, elas ficam com sistemas de produção simplificados, tentando trazer mais tecnologia, o máximo de facilidade. E são parâmetros que eles facilmente enganam a gente. Por isso que eu falei, eu brinquei, mas é verdade, é a falta de gestão. Quando você coloca uma missão bem clara, bem declarada, uma visão de futuro, e você começa, e dentro dessa visão de futuro, você está resguardando sua qualidade de vida, suas vocações, seu propósito. Você vai montando uma propriedade rural para ela amparar tudo isso, você começa a ter amostras durante o caminho. E aí você consegue fazer uma gestão para a ecologia, ao mesmo tempo uma gestão para a qualidade de vida, ao mesmo tempo uma gestão para a criação de renda e um viver tranquilo com a base material garantida. Em todos os lugares do mundo, a agricultura familiar está sob ataque. Existe uma disputa pelo território, ela não parou. No Brasil, a gente importa algumas discussões, mas o Brasil é diferente, já quase 50% do território já está monopolizado. Então, as empresas conseguem ditar mais facilmente as regras do jogo. É só a gente ver, por exemplo, seguir o dinheiro, por exemplo, do Plano Safra. O Plano Safra agora de 2024 foi sancionado pelo presidente que fez campanha com base na agroecologia, na paz, no amor, na esperança e tal. Foi o maior recurso dado para o agronegócio da história do Brasil. Aí as pessoas falam assim, mas o presidente não pode fazer nada sozinho. Pode sim, são três poderes, ele pode vetar. O equilíbrio dos três poderes está exatamente no fato de que o executivo pode sancionar ou vetar. Ele não vetou, ele aprovou. E esse plano, para a gente fechar aqui esse raciocínio, ele aplaca todas as agendas de transição, vou usar aqui entre aspas, todas as agendas de transição da agricultura industrial. tem, se não me engano, é 1,9 bilhões voltados para a transição, de novo, entre aspas, supostamente ecológica de sistemas industriais de produção. Ou seja, de sair do Plano Safra, tinha recurso para a agricultura industrial, tinha recurso para que a agricultura industrial vá se modelando para o que as agendas da elite financeira prevêem para a agricultura no futuro próximo. e a agricultura familiar ficou com 13%, 14%, sem nenhum plano específico para a agroecologia. Aí agora, está fazendo o Planapa, enfim, está tentando algumas coisas. O que quer que saia dessa articulação para a agroecologia, vai sair desses 13%. Ou seja, já tem um teto muito reduzido, que não tem um impacto total muito grande. Quando a gente confia nessas coisas para fazer, você pergunta assim, qual que é o maior desafio das pequenas propriedades? Um deles é a gente não ter um plano, uma estrutura de gestão e um plano ousado para ganhar dinheiro. As pessoas não acreditam mais que é possível você ganhar para viver bem em pequenas e médias propriedades. E é uma crença. Existem várias travas culturais, burocráticas, várias dificuldades socioeconômicas e culturais do país. Mas é possível. Tem várias pessoas com propriedades pequenas ganhando muito bem e fazendo isso melhorando o lugar. Então, a gente precisa ter uma visão de futuro que ampara a nossa dimensão econômica e ampara a biocapacidade do lugar ao mesmo tempo. Aliás, a nossa viabilidade de longo prazo ela é uma função da biocapacidade. Se a biocapacidade não estiver sendo melhorada, a gente não consegue aumentar a nossa arrecadação, a nossa renda. Então, o erro mais comum é esse. As pessoas não têm uma visão integral da propriedade, não têm uma visão do potencial dela porque não têm uma declaração, uma missão clara de propósito e não têm uma visão clara de futuro. Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, eu vou cuidar de um lugar e vou transformar em uma RPPN porque aí quando eu morrer está garantido que aquilo vai ser cuidado. As reservas do patrimônio natural, elas são uma opção, mas elas partem do pressuposto que a gente precisa proteger as áreas tirando o ser humano dela. Eu não concordo muito com isso. Ou então as pessoas falam assim, ah, eu vou cuidar da minha propriedade, mas se os meus filhos não quiserem, eu vou transformar em uma fundação. Isso, enfim, já escutei de algumas pessoas, não só de uma, né? Até porque uma das pessoas que me falou isso vai ouvir, você vai ouvir aqui. Ah, eu vou, se os meus filhos não tiverem interesse, eu vou transformar em uma fundação. Por exemplo, eu tenho essa dificuldade. É bem provável que nenhum dos meus filhos tenha interesse na propriedade. Uma estrutura de gestão e uma visão de futuro me obriga a desenvolver relações com pessoas mais jovens para poder fazer a transição da minha propriedade. Então as pessoas não têm essa visão. Elas vão tocando aleatoriamente, tentando sobreviver. Não funciona, costuma dar errado. Eu vejo que você tem vários alunos também que às vezes estão tocando um sítio, uma chácara, sozinhos. E o desafio, ele fica bem maior. Ao mesmo tempo, eu vejo que eles participam da gestão, eles estão dentro daqui da escola, impacto positivo, eles estão aprendendo a gerenciar, a planejar. Mas eu vejo que a rotina de um sítio não é fácil, principalmente se você está sozinho. E eles meio que acabam deixando de lado a gestão. Num primeiro momento, eles entram com muitas ideias e aí a gente vai discutindo, né? Nas mentorias, no curso. As ideias vão aflorando, eles vão querendo executar e eu vejo que em um certo momento eles vão se afastando porque o sítio vai sugando eles de volta para a rotina. Eu vejo que esse é um grande desafio. Como é que a gente lida com esse desafio de execução das tarefas do sítio e a gestão? Que é essa preocupação com a visão futuro para você alinhar cada vez mais as suas práticas aquilo que você quer viver, né? A gente trabalha um pouco disso dentro dos nossos encontros, né? Mas existe uma diferença muito grande entre princípios e práticas, entre gestão e prática. E existe uma diferença também muito grande que é menos falada entre o tempo gasto na gestão e o tempo gasto nas tarefas, trabalho rotineiro. E tem uma genealogia que eu gosto sempre de citar de onde eu vou aprendendo as coisas. Tem um autor americano que se chama Alan Nation e ele foi um dos mentores, um dos inspiradores também do Joel Salatin que também tem muitas inovações, enfim. Ele tem uma abordagem bastante capitalista, uma visão capitalista do empreendimento dele que eu não concordo, mas ele tem muita coisa que funciona muito bem, inclusive gestão, né? Então tem essa genealogia. O Joel Salatin, inclusive, é um dos autores que reconhece a importância que o Alan Savory teve no campo ao fazer as pessoas desenharem uma declaração de propósito. Olha que interessante, que é o que a gente está conversando aqui hoje, né? Como é que os assuntos vão se cruzando. E aí, nessa linhagem do Alan Savory, do Joel Salatin, do Alan Nation e tal, tem essa distinção entre gestão e prática e entre gestão e tarefas. Quando a gente vai para o campo, se você não tem uma declaração de propósito muito definida, se você não tem uma visão de futuro muito definida, você começa a entrar em várias tarefas, como eu falei na primeira pergunta. E você não percebe que você se espalhou, o seu foco está espalhado em várias coisas e não está concentrado em trilhar um caminho específico para você, para a sua família, para a propriedade, para a saúde daquele ecossistema. E aí tem, para quem quiser também falar inglês, tem o Gabe Brown, que é um produtor americano, que tem feito várias coisas, publicou um livro, ainda não li, mas ele tem uma série de aulas muito interessantes que ele fala assim, produza como se a sua propriedade fosse um ecossistema. O que eu acho interessante é que ele é muito bom, o conteúdo é todo maravilhoso, mas o que eu acho interessante é o seguinte, como se a sua propriedade fosse um ecossistema, como se fosse possível ser de outra forma. Mas é tão fora da caixinha para a maioria dos produtores, que o cara entender que ele precisa produzir junto com a natureza é assim, uau, mudança paradigmática. Mas enfim, todos eles falam um pouco disso que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte, se a grande parte do seu foco, da sua energia, da sua capacidade de trabalho, da sua atenção, está em pequenas tarefas rotineiras, cotidianas do sítio, você não tem tempo de fazer gestão e planejamento para melhorar a sua vida. Ou seja, se você cai naquela de que a vida no sítio é dura mesmo, que você tem que trabalhar 18 horas por dia, você provavelmente vai ser um agricultor que vai viver com pouco recurso financeiro. Você pode até viver feliz porque você gosta de viver daquele jeito, mas vai ter falências afetivas. Ninguém que trabalha 12, 14, 16 horas por dia tem família saudável, tem relacionamento saudável, tem filhos que querem ficar na propriedade. Uma coisa não vai com a outra. Então, um dos segredos, são vários, mas um dos elementos muito importantes é que a gente precisa colocar um tempo limite de atuação nas atividades rotineiras. O que você faz, que é rotineiro, que você precisa fazer todo santo dia em um sítio, não pode passar de quatro horas, no máximo seis horas por dia. Você faz duas horas e meia, três horas de manhã, pausa, faz o meio do dia, trabalha, planeja, anota, faz um caderno de campo, vê se você está na direção certa. No final da tarde você vai e vai de novo mais três horas. Você fecha seis horas por dia de trabalho físico. Ou, que seja de gestão, visitando, supervisionando, tem gente que tem empreendimentos maiores. Mas se o seu tempo está no rotineiro, você não vai conseguir ter um tempo no mastro, um tempo direcionando aquele ecossistema. E aí, de novo, para direcionar, você precisa saber para onde você quer ir. Você precisa conseguir fazer uma leitura da paisagem para saber se você está no caminho certo. Então, essa diferença é muito importante e pouca gente entende ela. Uma horta agroecológica é uma prática. Um sistema agroflorestal é uma prática. Os princípios ecológicos estão por trás. Solo coberto, plantio estratificado, usar sucessão para melhorar a saúde das plantas, usar várias plantas no mesmo plantio para a diversidade, disparar o elemento de cooperação da microbiota do solo daquelas plantas. Ou seja, os princípios estão por trás dos sistemas de plantio. Mas eles podem informar vários. Eu posso ter uma estratificação de pasto, eu posso ter integração animal com solo coberto, com tudo isso. Então, são princípios. As pessoas ficam presas nas práticas. E as práticas, muitas vezes, a maioria delas, não tem estrutura de gestão. A prática é a prática. A prática é o sistema de produção. Agora, você vai viver para o sistema de produção? No meu ver, eu monto o sistema de produção para que eles banquem a vida que eu quero levar, que é a grande inversão da gestão holística. Você tem empreendimentos que são elencados em momentos diferentes da sua vida para que eles banquem a vida que você quer levar. Mas você precisa conseguir acreditar que você consegue montar esses sistemas e fazer a gestão desses sistemas com base em princípios que assegurem a sua vida econômica também. Não tem. A maioria das propriedades rurais não tem. Quando eu pego as pessoas para fazer consultoria, quando eu faço visita, quando eu faço curso, as pessoas sempre estão discutindo práticas e princípios ecológicos. Necessário. Ok. Mas cadê a gestão por trás disso para dar um sentido para isso tudo na minha vida, que é única? Eu preciso protagonizar a minha vida. Esses sistemas precisam estar a serviço da minha vida. Quanto melhor a minha vida for, mais chance eu tenho de plantar mais gente no campo. Dos meus filhos quererem ficar, eu conseguir trazer mais gente interessada em continuar o meu trabalho, seguir um legado a partir dali. Isso que eu faço de citar todas as fontes com as quais eu aprendo, não é só uma questão ética acadêmica. É uma questão de dar para as pessoas possibilidade de trilhar o mesmo caminho. Replicar o mesmo conhecimento, habitar o território com a mesma ética ecológica que eu tenho. Eu não faço isso só por rigor acadêmico. Eu faço isso porque eu acredito que fazendo isso eu aumento a chance das pessoas entenderem a importância da gestão, de preferência holística, que é a que eu trabalho, e a partir dessa gestão elas conseguirem fazer o manejo, gerir o sistema de produção dentro de um ecossistema inteiro que é a propriedade, para beneficiar a família. Não sei se responde bem a sua pergunta, mas existem essas diferenças entre gestão e prática, princípio e prática, e entre gestão e tarefa. E as pessoas estão muito presas em sistemas de produção, tarefas e práticas, ao invés de estar focando na gestão. Se você não tem algumas horas do dia para focar na sua gestão, você não vai conseguir construir um futuro seguro, ecológico, viável para você, para fauna e flora silvestre, para todo o ecossistema que você vive nele. Eu vejo que existe uma dificuldade em parar essa bola de neve que está descendo, que já é grande, de tarefas para dar esse respiro e dar um passo mais acertado. Você já passou por várias propriedades, já gerenciou algumas, está em uma, inclusive, gerenciando também, na medida do seu possível, onde você alcança, onde o seu jardineiro vai. Qual a prática, acho que dessa vez deve ser a prática, que você sugere para que as pessoas que estão nesse desenrolar de tarefas e sentem uma espécie de medo, sabe? Se eu parar de fazer isso aqui agora para fazer gestão, o meu sítio quebra, digamos assim. As coisas vão desandar, sabe? O colapso vai acontecer se eu não fizer o que eu estou fazendo. Mas você, a pessoa precisa parar, ela entende que ela precisa parar, pelo menos um pouco, para fazer a gestão. O que você recomenda? Não é nem uma recomendação, porque eu sei que o seu trabalho é sobre complexidade, né? Não existe uma recomendação que vai servir para todo mundo, alguma coisa assim, mas talvez alguma maneira de botar freio, sabe? Então, mas a sua pergunta já contém a resposta. A pessoa precisa parar para entender a complexidade dela. Essa é a sugestão. Ela precisa conseguir fazer uma análise da complexidade dela. Às vezes eu sou contratado para ajudar as pessoas a fazer uma transição dentro da propriedade. A pessoa já está na propriedade e quer implementar sistemas baseados em princípios ecológicos. Eu não posso fazer uma recomendação do tamanho da área que ela vai fazer isso. Porque se dá errado, eu vou quebrar a pessoa. Então, ela tem que entender a complexidade dela, qual que é o nível de fluxo de caixa, de poupança ou de dívida que ela está. E aí ela começa a fazer os testes seguros. A gente fala muito de teste seguro. Teste seguro, vamos lá. O Dave Snowden, ele tem um site que se chama Cognitive Edge, a fronteira cognitiva, onde ele fala muito de como a gente consegue dar sentido para os contextos complexos. E ele fala que nos contextos complexos, a gente precisa fazer pequenos testes para entender quais são as práticas que emergem da nossa complexidade, que melhor servem à nossa situação. as pessoas falam de boas práticas, tem que copiar as boas práticas. No complexo, se você copiar qualquer boa prática, você vai se lascar. Então, no complexo, a gente tem práticas que emergem daquele contexto e que servem bem àquele contexto. E a gente tem que medir para ver se elas servem ou não e elencar aquilo ali. Para fazer isso, são pequenos testes. as pessoas começam errado. Vou dar um exemplo. A pessoa quer muito ter um contato com a natureza e morar no campo. Ela começa implementando um sistema florestal, agroflorestal. Ela já começou errado. Qual é o meu propósito? Na minha vida, com aquela propriedade, com as pessoas que são importantes para mim. É o primeiro passo. Segundo passo, como eu quero viver a minha vida com essas pessoas, com esse lugar e com qual base material eu quero viver a minha vida. Como que eu quero viver? Eu preciso botar isso no papel. Como que eu gosto de viver? Eu preciso saber qual a base material, a economia, a finança que eu preciso para fazer isso. Aí, qual a área que eu tenho? E aí eu vou fazer um estudo. Quais são os consórcios de sistema florestal que podem gerar a renda que eu preciso para manter o meu propósito e as minhas qualidades de vida? E aí, além da questão econômica, qual a área que eu preciso? Qual o tipo de beneficiamento que eu preciso? Quanto que eu vou gastar em uma agroindústria para fazer isso? E aí depois, quanto de manejo físico esses sistemas precisam? Combina com a minha vida? Combina com o tanto que eu quero trabalhar? Você vê, as pessoas começam pela prática, elas começam pelo sistema de produção. Ao invés de começar por uma investigação da vocação, do propósito, da necessidade de base econômica. Porque aí, às vezes, você vai falar assim, bom, então tá, então um sistema agroflorestal para mim não vai me dar a renda que eu preciso por mês. Ah, mas ainda assim eu quero comer bem, eu quero saber de onde vem o meu alimento. Beleza, faz uma horta ou um safo pequeno e maneja ele para subsistência. Perfeito, sem problema. Agora, se a sua intenção é viver no campo e você começa projetando sistemas de produção sem fazer, eu falei do safo, mas pode ser horta agroecológica, pode ser uma granja, pode ser qualquer coisa. Ah, eu vou viver no campo, então tá, vou montar uma granja de ovo caipira. Quantas aves eu preciso? Eu consigo produzir o alimento delas? Se eu não conseguir, eu consigo comprar um alimento orgânico para elas ou eu vou ficar dependente de transgênico? Qual que é a área que eu preciso? Eu consigo rodar essas galinhas no meu sítio? Porque se eu não rodar elas, elas vão ficar presas. Presa pode até ser orgânico, mas não é agroecológico. Você vê, a investigação não deveria começar pelo plano de negócio, pelo tipo de sistema que eu posso colocar na propriedade. A investigação deve começar pelo qual que é o meu propósito com a minha vida, com esse lugar, com as pessoas que eu amo, quais são as qualidades de vida que eu quero ter e aí eu começo a fazer uma investigação de quais empreendimentos rurais podem estar ligados com a produção primária ou não. E aí eu elenco esses empreendimentos para manter essa vida que eu desenhei com as pessoas que eu amo e com o lugar que eu amo. é completamente diferente. As pessoas não entendem isso. Então, enfim, eu estou dando respostas meio, talvez um pouco redundantes para as suas perguntas, mas é porque realmente as pessoas começam pela prática ou pelo sistema de produção ao invés de começar entendendo a complexidade delas. Então, quando você me pergunta qual que é a dica ou qual que é a... a sua pergunta tinha a resposta dentro. Entenda essa sua complexidade primeiro e aí a partir disso você vai começar a emanar ações que vão te trazer menos consequências indesejadas, menos efeitos colaterais e mais efeitos positivos compostos. Faz sentido isso? Vamos lá. Se você não tem um entendimento da sua complexidade e você se lança em movimento, você tem uma gestão reativa e reducionista. Por que é reducionista? Você começou pelo sistema de produção ao invés de começar pelo todo. Qual que é o todo? A sua base de território, seu ecossistema, a sua necessidade econômica e as suas relações afetivas, emocionais e comerciais todas sobrepostas e funcionando ao mesmo tempo sobre esse território. Esse é o todo. Se ao invés de eu começar pelo todo eu começo pelo sistema de produção, eu vou começar a ter problemas, que é o que você falou, vai gerando um problema atrás do outro. Aí é reativo porque a cada problema eu saio tentando resolver ele. E aí eu estou correndo atrás de um trem descarrilhado, então é reducionista porque olha o sistema ao invés de olhar o todo e é reativa porque sai correndo atrás desse trem descarrilhado. Eu saio atrás de resolver o problema ao invés de voltar, que é a pergunta que você fez, aonde está o começo? Aonde que eu estanco essa sangria? é na origem. Aonde que está a origem? É na gestão, na maneira que a gente toma a decisão, na visão que a gente criou para a nossa vida e para a propriedade. Parece abstrato, mas não é. É essencial. Talvez a gente fuja aqui um pouco do tema então do episódio, mas já que é um pilar para se ter uma boa gestão e prática no campo, vamos ter que falar um pouco de propósito. E eu acho que definir propósito está no campo do complicado, né? A gente tem formas que não são simples, mas existem meios de a gente chegar a uma definição de propósito. Para além de ser a pergunta, né? Como que eu quero viver? Porque aí você está abrangendo as declarações de qualidade de vida, outros aspectos, né? Que compõem a parte do contexto holístico. Você tem um curso inteiro para isso. Existe um caminho que você pode percorrer para desenhar esse contexto, aprender suas declarações, desenhar seu propósito. Você tem lá um módulo só de propósito. Mas para quem está ouvindo aqui esse episódio agora, e está no campo ou está muito próximo desse momento de estar no campo e ainda não tem um propósito definido, para além de como ela quer viver, como ela consegue iniciar esse caminho de desenhar um propósito? Alguns autores, de novo, né? O Stuart Hill, que eu uso ele num curso que eu tenho que é o Transição Ecológica nas Cidades. E foi uma pessoa que eu tive contato na Austrália e tal. De certa forma, foi um mentor, assim, né? A gente trocou e-mails, trocou ligações e tal. Eu nunca conheci ele pessoalmente, mas ele foi muito generoso com o tempo dele comigo. Ele criou uma estrutura de transição para a agricultura que ela pode ser usada para outras coisas também. E a lição dessa estrutura de transição dele é que a gente precisa de redesenhar os nossos sistemas. Tem a ver com a sua pergunta anterior, né? Ao invés de ficar correndo atrás reativamente, a gente redesenha um sistema para que ele não gere aquele tanto de erro. ele tem um conceito muito interessante. Ele fala que a gente cresce com um eu. Ele fala de um eu psicológico. Ele foi psicanalista também. Ele fala que a gente cresce com um eu adaptado a uma sociedade doente e que esse eu, essa noção, né, de imagem pessoal adaptada a uma sociedade doente normalmente abafa um eu que ele chama de um eu central, né? Em inglês ele usa o cor, né? É o nosso o nosso âmago mais profundo o nosso eu verdadeiro vamos colocar assim. Normalmente o nosso propósito está ligado com as nossas vocações iniciais da vida as mais inocentes as que a sociedade faz a gente acachapar faz a gente podar eliminar esconder e tal. e uma das maneiras que a gente tem de descobrir o nosso propósito ou de refinar enfim de investigar o nosso propósito é a gente permitir imaginar uma vida fazendo as coisas que a gente realmente gosta de fazer. Você vai ter indicações emocionais no seu corpo nas suas sensações e tal. É interessante a gente fazer isso inclusive com a ajuda de outra pessoa porque às vezes a gente fica perdido na própria subjetividade. Não é fundamental mas a ajuda de uma outra pessoa pode facilitar muito o processo. Então a gente precisa de usar alguns dispositivos o Estúdio Rio fala que deem para a gente o aval a autorização de sonhar sem freio. Para o pessoal que é da mentoria a gente vai fazer uma imersão esse mês eu estou usando o material dele e eu vou fazer alguns exercícios nesse sentido. Então a gente precisa conseguir destravar os sonhos e aí a partir desses sonhos a gente faz um filtro a gente trabalha e vai descobrindo quais são as áreas que a gente pode definir um propósito. Para mim por exemplo está muito claro desde muito novo que eu preciso estar a serviço. sou uma pessoa cheia de defeitos e tal enfim tenho meus enfim minhas limitações egóicas e tal mas para mim estar a serviço é importante e eu não encontrei amparo familiar por exemplo para desenvolver as minhas vocações e estar a serviço eu sempre era informado que o que eu queria fazer não ia dar dinheiro não era possível então demorou muitos anos para eu conseguir me permitir sonhar vislumbrar e através disso colocar no papel e experimentar se eu conseguia fazer isso hoje eu consigo fazer isso a minha vida eu tenho todo um contexto de estar a serviço da natureza mas eu faço isso tocando outras pessoas amparando outros viveres que se posicionam para trabalhar com ética ecológica um outro autor muito interessante que a gente pode usar para descobrir propósito e ele tem um site que tem mais dois autores um deles é o o Simon Sinek ele trabalha com a noção de círculos dourados o pessoal do marketing conhece muito ele e o pessoal fala assim uma empresa tem que ter um porquê um como e um o que aquela noção dos círculos você começa pelo porquê o como você faz as coisas e depois você explica o que você faz mais especificamente só que ele também trabalha com o porquê das pessoas o site dele o livro dele você também tem a descoberta do seu porquê não coincidentemente também tem a ver com as emoções da infância com as primeiras vocações com as primeiras vontades que a gente tem quando criança e aí por fim tem um outro que também requer uma visão de futuro uma visão do seu eu fazendo coisas que talvez as pessoas não gostem muito do socioambiental mas é o Jordan Peterson eu tenho várias coisas dele que eu não concordo isso não é uma ressalva eu escuto ele direto eu dialogo com vários autores quando eu leio um livro eu rabisco o livro eu estou sempre discutindo com o autor e o Jordan Peterson tem coisas interessantes e ele tem uma abordagem que ele faz um teste de personalidade e tal e um dos principais exercícios da abordagem dele é você conseguir desenvolver uma visão de futuro para você que nada mais é do que você conseguir enxergar o seu eu com um propósito então tem várias formas de fazer isso pela análise dos traços de personalidade pelas vocações da primeira infância pelas coisas que nos despertam mais tesão interesse e ânimo se você se você não tem ânimo para trabalhar no que você está trabalhando você está no lugar errado você tem que ter vontade de trabalhar quando você levanta e fala assim hoje eu vou fazer tal coisa se aquilo te tira da cama quando você não está disposto aquilo vale a pena viver se aquilo é uma coisa que você precisa adormecer o tempo inteiro beber mais tomar remédio comida demais televisão demais telefone demais você está adormecendo a sua vida você provavelmente está operando em áreas que estão te fazendo mal então tem vários indicativos eles são todos subjetivos tem esses vários autores que eu citei que ajudam a gente a fazer isso eu faço isso com os alunos com a mentoria com o pessoal mas aí eu tenho um tempo com eles direto fica um pouco mais fácil para mim fazer isso talvez um resumo seja o que eu falei agora pelo final a sua declaração de propósito ela tem que ser ela tem que ser inspiradora ela tem que te motivar o suficiente para te animar animar vem do verbo injetar alma ânimo é coisa com alma então a coisa tem que te animar tem que injetar alma na sua vida você olha para aquilo e fala assim não, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto de fazer isso aqui isso aqui me dá prazer e você tem feedbacks intelectuais, emocionais afetivos no seu corpo você consegue sentir no seu corpo quando você está trabalhando naquela coisa e aquela coisa reverbera com você só que a gente precisa fazer isso e eu preciso dar esse alerta se você faz isso e não planeja sua vida financeira não quer dizer que as suas vocações não são viáveis muitas vezes só quer dizer que você não planejou você foi reducionista você focou demais em vocação não fez o planejamento financeiro e teve uma consequência indesejada que é operar nas suas vocações e não ter viabilidade então tem que tomar cuidado com essas conclusões muito rápidas mas o propósito é o que injeta alma na sua vida o que injeta ânimo na sua jornada é o que te faz caminhar satisfeito inspirado jovialmente no seu dia a dia a gente deu esse passeio aí mas eu acho que foi importante para mostrar realmente como já que isso é um plan importante do campo vamos voltar então um pouco para as práticas você falou na pergunta anterior sobre os transgênicos e é um tema recorrente no seu trabalho você inclusive entra em várias discussões debates sobre dar ou não transgênicos e eu queria saber de você agora assim também abertamente com o público quais são as consequências de se usar os transgênicos já que é algo que você não quer e não recomenda eu queria entender o porquê desse contexto sabe o que é o transgênico para você por que você não recomenda o transgênico e qual é a sua recomendação nessas práticas no campo então a pessoa vai estar usando o transgênico para alimentar o gado enfim usando transgênicos o tempo todo para completar ali a propriedade faz umas perguntas o transgênico ele entra nessa conversa por vários vieses um dos vieses da transgênia é a suposta eu digo suposta porque é mentira a suposta facilitação da nutrição animal vamos ver a origem dele em 1970 mais ou menos a data precisa uma das primeiras patentes do glifosato que é um dos principais agrotóxicos que a gente usa super nocivo era como desenferrujador de boiler era um elemento químico que era usado em encanamentos para tirar aquela crosta de ferrugem que fica ali de vários minerais aí você vai ter canos e bolhas de cobre de alumínio de inox e ele faz aquela limpeza interna alguém despejou esse químico no fundo de quintal e descobriu que ele matava todas as plantas e aí foi patenteado como herbicida ele também foi patenteado como antibiótico pouca gente sabe disso então ele mata as bactérias do solo o que aconteceu aí olha que louco eles criaram uma patente aí eles descobriram que tinha uma bactéria em específico que resistia a esse agente químico eles pegaram um gen dessa bactéria olha só pegaram uma coisa de um reino da vida da biologia e colocaram no outro eles pegaram um gen dessa bactéria e colocaram dentro do milho da informação genética do milho para que o milho não morresse quando o agrotóxico o glifosato fosse usado então eu sou contra eu não acredito em várias das premissas dos transgênitos primeiro é uma semente patenteada nós evoluímos como seres humanos fazendo a salvaguarda de sementes durante milênios domesticando as plantas selecionando as melhores as mais nutritivas as que produziam nas condições climáticas onde a gente vivia e tal e as empresas estão patenteando semente hoje em vários países o uso do milho transgênico por exemplo ele é praticamente 100% da produção é uma semente que se você salva a semente daquele fruto para o ano que vem ela não nasce você fica na mão da empresa para comprar de novo então ele funciona de uma maneira que a natureza não funciona como que a vida garante que ela vai prosseguir prosperar e evoluir com muita semente até na bíblia tem crescer e multiplicar então a gente precisa de muitas sementes para fazer isso o transgênico ele já barra a gente aí só que eles começaram a usar esses cultivos que são que vão junto com o glifosato aí olha que louco aquela planta ela não morre quando você bate o glifosato mas tudo naquele campo morre mata todas as plantas mata toda a biologia do solo e aquela planta mal mal ela funciona ali e te dá um fruto claro com toxina residual que fica no sistema dela não é só uma coisa que está por fora você lava e sai está no sistema dela só que eles começaram a usar para a cevada para um monte de coisa e aí por fim eles começaram a usar esse agrotóxico como secante secante é um eufemismo para matar a planta na hora que você quer um dos problemas que a gente tem quando a gente faz a colheita de alguns grãos é que você pode chover e aí estraga então os caras passaram a usar o glifosato não só nas plantas transgênicas mas em alguns cultivos que também não são transgênicos mas que eles passam e secam todo o plantio aquela planta morre seca e aí eles colhem aquele grão e mandam para processar isso é feito com a cevada é feito com o centeio é feito com o trigo inclusive muita gente diz que tem problema com o trigo mas não é o trigo não é o glúten é o glifosato dentro do pão eu chamo aquele pãozinho da padaria de biscoitinho de glifosato aquilo não tem nada ali é uma caloria vazia cheia de toxina de glifosato e as pessoas tem maneira de comer aquilo altamente nocivo enfim então o que acontece com o transgênico ele foi vendido com um marketing muito forte porque ele economiza trabalho físico e toda espécie animal quer economizar trabalho físico a gente tem um sistema genético mesmo de tentar minimizar o nosso esforço porque aí a gente consegue viver mais tempo a gente consegue toda espécie faz isso só que a eficiência energética das outras espécies é superavitária eles gastam menos energia do que eles precisam para sobreviver e a gente com o mesmo dispositivo genético começou a gastar muito mais energia do que a gente produz para viver porque a gente quer facilitar tudo só que a gente usa os combustíveis fósseis para fazer isso os transgênicos entram nessa lógica eles facilitam porque não precisa da capina eles matam todas as plantas em volta tem uma série de questões só que é patenteado a gente não consegue salvar a semente é dependente de insumos químicos e agrotóxicos que fazem mal para o solo e aí tem uma outra questão nós não temos dados o suficiente para dizer que é seguro pelo contrário a gente tem muitas pesquisas sendo suprimidas dizendo que os transgênicos tem vários efeitos colaterais para a saúde humana as pessoas falam que não é conclusivo mentira tem um outro autor que se chama Don Hilber Don Hilber mora na divisa do Canadá com os Estados Unidos o pesquisador já está bem velhinho ele tem uma coletânea de estudos de artigos científicos revisados por pares e tal ele cita mais de 1700 artigos que denunciam o quão nocivos os transgênicos e os agrotóxicos que vão junto com esse pacote do transgênico são para a saúde humana e não só para a saúde humana para os animais e para o solo então o transgênico ele é um problema sistêmico e ele foi sendo instaurado na agricultura com um lobby e com um marketing bilionário então para você desfazer isso é difícil até porque a pessoa que está sofrendo no campo você fala para ela para de usar isso aí e volta para usar enxada porque muitas vezes o cara não tem enfim não tem maquinário e tal então poder aquisitivo para fazer de outra forma o cara fala meu amigo eu vou usar o transgênico porque facilita a minha vida então o transgênico é uma colonização do nosso corpo do nosso território da nossa saúde é a gente entregar para as mãos das corporações um poder muito grande sobre uma atuação muito sistêmica desde o solo passando pelas plantas a saúde animal e a nossa então para mim é entregar muito a minha autonomia é confiar muito em corporações criminosas e reincidentes e consumir um produto colocar dentro do meu corpo um produto que eles dizem que é saudável mas você vai confiar na pesquisa de quem ganha bilhões por ano com aquele produto para mim não dá então é isso eu sou muito eu sou ferrenhamente com outros transgênicos embora em alguns momentos algum agricultor ou outro precise usar enfim sei lá qual situação não vou julgar ninguém aqui mas de novo a nossa visão de futuro deveria fazer com que a gente conseguisse resolver as coisas voltando para sistemas tradicionais ou até sistemas complexificados do desenho ecológico que produzam de maneira diversificada a partir de princípios biológicos não é fácil Vitor é uma jornada bem difícil de retomar porque a gente está indo contra décadas de marketing multibilionário de empresas que tem departamentos de marketing de psicologia para fazer as pessoas acreditarem no que elas querem não é fácil não e tem uma outra coisa do marketing deles eles fizeram as pessoas acreditar que para você alimentar a população você precisa de escala e essa é uma premissa muito perigosa porque você precisa conseguir fazer tudo em escala a grande escala só serve as corporações a gente consegue atender e produzir alimento para muita gente atingindo uma escala a gente deve atingir uma escala bioregional e cada bioregião deve atingir a sua em rede a gente chega numa escala que dá conta da população mundial mas a grande escala ela gera os problemas ela é reducionista a pequena escala atuando em rede ela consegue alimentar as pessoas com soluções locais aquela coisa que eu falei da complexidade as práticas emergem do lugar então tem tudo isso quando você começa a discutir essas coisas as pessoas que foram formadas nas faculdades bancadas pelas corporações normalmente agrônomos engenheiros florestais engenheiros ambientais e tal as pessoas vão pra lá por uma vocação muito nobre agricultura floresta meio ambiente e são cooptados pelo marketing das empresas eles falam essas soluções ecológicas são boas mas elas não tem escala como é que a gente vai alimentar uma população de 8 bilhões de pessoas o meu papel como agricultor não é alimentar 8 bilhões a gente não pode submeter o campo à lógica da cidade o campo ele tem que existir por si para si e ele é a sua própria razão de viver a gente tem que primeiro tem que alimentar a minha família o meu ecossistema a minha propriedade tem que bancar a minha vida digna com ética ecológica se a gente tem bilhões de pessoas afastadas do seu sistema de produção enganadas a viver em centros urbanos nocivos o nosso papel é fazer com que essas pessoas retomem o caminho de volta para o mais próximo possível do seu sistema de produção não é pegar o campo e fazer o campo alimentar as pessoas que estão na cidade é uma lógica violentíssima é uma agressão então essa é uma outra desculpa que é usada para empurrar o transgênico a gente precisa do transgênico porque a gente precisa de escala e aí isso implica que a gente está defendendo os centros urbanos e o modelo de civilização ocidental como ele existe hoje a minha premissa é outra a gente tem que viver de um outro jeito que não é esse modelo e eu começo sendo protagonista da minha vida estamos aqui jornada de jardineiro eu começo sendo protagonista da minha vida eu resolvo a minha vida o meu entorno talvez algumas pessoas em volta de mim não é meu papel cuidar do mundo o mundo precisa cuidar de si então essa desculpa da escala também para mim é uma falsidade dizer que o agricultor precisa alimentar o mundo mentira as corporações estão usando o território com a desculpa de alimentar o mundo para escoar produtos petroquímicos e de mineração e de farmacêuticos quebrando isso e reestabelecendo a soberania por isso que eu sou contra o transgênico transgênico é só uma das coisas que eles fazem mas quebrando isso e reestabelecendo a nossa soberania eu cuido do meu território para que ele possa gerar excedentes ecológicos energéticos para as próximas gerações então eu faço isso com ética ecológica eu me alimento alimento a minha família alimento o meu entorno melhorando o lugar onde eu vivo vai ter um limite eventualmente aquele lugar tem um topo de biocapacidade ele chega no limite só que a gente não quer lidar com o limite e é um dos problemas do mundo corporativo também ele depende de uma economia que precisa estar sempre em crescimento isso não existe na natureza existe um equilíbrio a gente vai chegar no equilíbrio e precisa parar nele só que isso não quer dizer que a gente tem gente demais no planeta se todo mundo estivesse cuidando de um pedaço de chão para se alimentar a gente naturalmente chega no equilíbrio populacional saudável você vê todo o ecossistema é abundante em vida as espécies se procriam o tempo inteiro não é um problema mas elas também se regulam com a biocapacidade então eu tenho muito medo quando falo em problema populacional porque a gente cai em pessoas muito mirabolantes sociopatas eugenistas eles vêm com soluções dizendo que a gente tem que diminuir a população quando a gente fala que tem que diminuir a população eu já vejo bilionários decidindo quem é que vai viver e quem é que não vai eu já fico com medo a gente está se encaminhando aqui para o final do episódio já e no episódio que vem a gente pretende abordar sobre um planejamento de propriedade rural agora que já existe um contexto holístico desenhado e tudo que compõe esse contexto mas eu acredito que acredito assim eu vejo e inclusive uma preocupação minha que a água é um grande desafio no campo e aí isso varia desde os extremos de água o excesso da água até a falta da água e o campo ele precisa de água em todos os seus elementos tem muita vida sendo aportada ali e para um aumento da sucessão da biocapacidade parte da premissa que você vai precisar de água do que você já viu do seu trabalho da vida de erros e desafios quais são os principais erros que você vê que as pessoas cometem em relação à água Vitor a gente não entende essa questão da biocapacidade a água está diretamente ligada com o solo está diretamente ligada com a cobertura vegetal com a decomposição biológica da matéria orgânica que está no solo é sistêmico isso você me deu uma janela para falar disso mas essas coisas estão todas interligadas exemplos clássicos fiz uma consultoria uma vez na propriedade na Bahia na Chapada Diamantina eles tinham poços artesianos que começaram com 10, 15 metros de profundidade e eles tinham uma autorga do governo para irrigar sistema de produção de manga lugar de solo arenoso um plantio sem o solo coberto um lugar que beirando o semiárido já tem vários meses do ano sem chuva então a abordagem de cultivo você vê é uma prática não estava alinhada com uma gestão ecológica quando eu cheguei lá os poços artesianos já estavam com mais de 80 metros de profundidade para chegar em água e olha que paradoxo um cultivo perene eles estão produzindo um cultivo perene manga é uma árvore que vive décadas mas da maneira errada já trabalhei com algumas propriedades agroflorestais que as pessoas começam o primeiro talhão agroflorestal e a partir do segundo terceiro ano elas não conseguem irrigar mais porque elas começaram irrigando do poço artesiano então tem toda uma história os sistemas agroflorestais excepcionais eles plantam água plantam mas depende como você maneja depende do que você produz e a velocidade com a qual você planta água talvez não seja você que vai colher então a gente tem essa questão do tempo do solo de armazenar água como eu falei você me deu uma janela está tudo ligado quando a gente fala de água a decomposição da matéria orgânica de forma biológica no solo é essencial cada vez que a gente consegue incorporar matéria orgânica no solo por exemplo o aporte de 1% de matéria orgânica no solo é medida em carbono mas estou falando matéria orgânica serrapilheira e tal material de poda de decomposição o aporte de 1% aumenta a sua capacidade de armazenar água em 144 mil litros por hectare no solo então as pessoas não entendem muito que assim como a gente precisa fazer um planejamento do negócio a gente começou o papo hoje eu falei olha a pessoa precisa fazer uma análise da base material que ela precisa para viver a água é uma base biológica dos sistemas de produção se eu planejo por exemplo sei lá integrar animais na minha propriedade eu tenho que saber que cada bovino consome em média 60 litros de água por dia aí a minha tarefa passa ser e a gente pode falar mais disso no próximo episódio mas só para dar um exemplo a minha tarefa passa a ser como eu capto a água da chuva para suprir essa demanda usando esses animais e os meus sistemas de plantio para colocar mais água no ecossistema que eu faço o manejo normalmente as pessoas desconectam disso elas montam negócios agroindústrias e tal que dependem muito da água e elas não começam com uma ordem de prioridade do uso da água então a gente deveria usar primeiro a água da chuva depois a água que já está brotando de nascentes e riachos e tal sempre com ética ecológica nunca poluindo e tal está implícito no meu trabalho isso né e por último a água de poço artesiano a água de poço artesiano ela só existe ali porque as pessoas que viveram por milênios antes da gente viveram de maneira que permitia com que o solo armazenasse aquela água e hoje nós vivemos uma sociedade que é a sociedade da mineração a lógica que a gente usa a água é a mesma lógica que a gente usa o petróleo que a gente usa os minérios a gente tira de baixo da terra usa de qualquer jeito não cuida dos processos ecossistêmicos e a gente quebra esse ciclo então na gestão a gente de novo olha a visão de futuro e olha a declaração de propósito a minha gestão precisa informar a maneira que eu cuido do meu território se eu sou responsável pelo meu território eu quero me viabilizar a partir dele eu preciso ter a coerência de aumentar a biocapacidade eu preciso infiltrar mais água usar a água que está disponível no sistema a partir primeiramente da água da chuva e aí nessa ordem e as pessoas não fazem isso por exemplo às vezes as pessoas tem algumas propriedades que eu já trabalhei as pessoas tem agroindústrias que tem um volume de água enorme mas elas não tem o saneamento daquela água reinfiltrar aquela água no solo purificar aquela água então a gente precisa de novo a água olha que interessante a água a cobertura vegetal viva a matéria orgânica de decomposição biológica a ciclagem nutriente dos animais e a nossa no lugar está tudo ligado com a água então a água é um fator importante e às vezes limitante dos negócios que a gente monta no campo se você a gente tem que fazer o plano de negócio eu tenho que ter fazer uma leitura da autonomia hídrica que eu tenho como é que eu consigo resolver com a água da chuva com a água que eu tenho disponível para aumentar a quantidade de água que eu tenho no lugar normalmente mesmo nas propriedades que trabalham com sistemas olha de novo a diferença de gestão e prática mesmo as pessoas que trabalham com sistemas e práticas ecológicas muitas vezes o recurso hídrico está sendo depletado e não multiplicado é essencial esse pensamento a gente tem que pensar a propriedade como se estivesse numa ilha eu não vou conseguir importar de lugar nenhum como é que eu faço para manter os meus recursos e multiplicar eles tem que pensar como se fosse uma ilha eu vivo numa ilha claro socialmente a gente não vive em nível de informação a gente não vive ninguém é uma ilha já tenho ditado mas em termos de desenvolver estratégias de gestão que façam que a gente entenda a necessidade de melhorar a biocapacidade do lugar onde a gente vive e produz o exercício de pensar como se aquilo fosse uma ilha é interessante e lembrando do que você sempre fala métricas e indicadores para mostrar que aquilo ali está realmente se você está melhorando a água se você não está poluindo a água fazendo todas essas ressalvas que a gente já fez nos episódios anteriores mas que sempre se mantém se vocês aí assistindo ou ouvindo pegarem os episódios vocês vão ver que coisas se repetem porque são princípios que vão se manter em todas as dimensões a chuva que cai ela é só um dado agora a eficiência de utilização da chuva que cai depende disso que você acabou de falar métricas e indicadores e isso é gestão olha que louco de novo gestão então ah eu moro em Brasília chove 1500 milímetros tá e quanto disso você consegue usar a maioria das propriedades em Brasília a água cai e lava por isso que o solo de Brasília é ácido né lixivia e tal tem complicação com alumínio com outras coisas porque lixivia tudo né não consegue segurar a água então a água que cai ela deve ser infiltrada ela deve percolar por baixo do solo para recarregar as águas subterrâneas e deve deixar a propriedade só para levar para transpiração se você tem um excedente de água e ela escorre sai da sua propriedade a parte de baixo tem que estar mais limpa do que a parte de cima num dia de chuva você tem que ir na cerca de cima da sua propriedade coletar água botar numa jarra e olhar e na parte de baixo coletar uma jarra e olhar se a de baixo está mais limpa do que a de cima a sua gestão da propriedade o seu manejo da propriedade está funcionando em relação ao manejo hídrico se a parte de baixo está mais suja o que você está fazendo na propriedade está piorando a água simples assim maravilha a gente está no final do episódio eu só vou fazer uma contextualização porque esse episódio pode parecer um pouco abstrato as pessoas não gostam muito de visitar propósito vocação revisitar o passado e acaba se criando um bloqueio em relação ao aspecto que é essencial para um bem viver no campo então pode ter parecido abstrato mas a gente recomenda fortemente que você revisite isso aqui é uma aula basicamente se você conseguir pegar os pontos que foram trazidos aqui pelo Eurico o seu contexto a sua vida as consequências indesejadas que você pode vir a ter no campo podem ser drasticamente evitadas você vai ter um propósito você vai ter qualidade de vida e isso evita muitos conflitos eu trabalho aqui com o Eurico tem pouco tempo mas eu vejo tudo isso que ele fala nos alunos isso acontece realmente o tempo todo e parte desse bloqueio eu vejo muito jardineiro assim vai começar a investigar vai começar a olhar a propriedade para de olhar para de ser um jardineiro e começa a se preocupar com um monte de coisa que está acontecendo no mundo qualquer outra coisa vou sei lá vou construir um pergolado é uma fuga vai ser um pouco doloroso pode ser divertido vai ter momento que vai ser legal mas é essencial e isso que o Eurico fala é um trabalho de ano aqui já tentando fazer isso porque é a partir daí que as coisas realmente começam a dar certo Eurico obrigado mais uma vez pelo tempo você fez um resumo Vitor eu vou tentar fazer um resumo ainda até bem prático a importância da gente ter a gestão e evitar os erros mais cotidianos da vida no campo se você tem uma visão de futuro para a sua vida financeira para a sua vida social e para a ecologia do lugar onde você vive você consegue ir tomando decisões onde todos os negócios que você monta na propriedade reforçam cada uma dessas três áreas é como você colocou eu consigo medir eu consigo ter indicador eu consigo avaliar isso então as minhas decisões elas criam efeitos positivos compostos eu resolvo um pouco do solo o solo melhora a água como eu acabei de falar eu resolvo um pouco da água capitana da chuva primeiro eu melhoro um pouco o solo eu consigo fazer com que tenha mais decomposição biológica da matéria orgânica no solo eu resolvo a maneira com que eu lido com os meus animais ou com os meus sistemas de plantio baseado na melhora dos processos ecossistêmicos na hora que eu melhoro isso eu consigo melhorar a minha vida financeira porque eu consigo usar cada vez menos insumo então como você colocou talvez não fique tão evidente para as pessoas que não tem tanta experiência mas a estrutura de gestão ela é uma maneira muito prática da gente aumentar a nossa eficiência energética da gente melhorar as nossas relações afetivas emocionais sociais a melhora muito uma maneira muito prática da gente melhorar a saúde sistêmica da propriedade e com isso menos insumo mais viabilidade mais longevidade e mais possibilidade de ter gente substituindo a gente no futuro sucessão familiar sucessão de ocupação territorial com ética ecológica então em resumo e foi uma acabei respondendo de maneira lúdica assim brincando mas é verdade se você tem uma estrutura de gestão você consegue fazer tudo isso e evitar vários erros começar pelo sistema de produção começar sem plano de negócio começar sem entender a biocapacidade do lugar começar tirando água do solo ao invés de colocar água no solo começar sem saber sem fazer testes seguros para saber se você tem um mercado de escoamento ou se você não tem se você consegue fazer venda direta se você não consegue se você precisa ou não de uma agroindústria para se viabilizar do jeito que você quer viver então são erros constantes e todos eles tem grande parte das soluções em adotar uma gestão ecológica primeiro enfim tentando fazer um que para mim é muito prático mas eu vejo que as pessoas acham que isso tudo é abstrato e tal as pessoas não tem o mesmo tesão de anotar as coisas fazer gestão igual elas tem de plantar uma muda só que a razão pela qual aquela muda foi plantada aonde ela foi plantada o que ela vai gerar de subsistência ou de viabilidade etc etc tem que ser informado pela gestão quando a pessoa atropela isso ela sai depois tendo que cuidar de um monte de muda de maneira desconectada então é sistêmico está em tudo enfim queria fazer um resumo aqui também do seu fechamento e agradecer você de novo pela sua capacidade de trazer as perguntas das pessoas e fazer essa tradução dos conceitos para a realidade das pessoas que vivem no campo que querem viver no campo é importante a gente conseguir fazer esse trabalho de aproximação eu vejo que às vezes eu me lancei muito longe eu tenho uma certa dificuldade às vezes de entender as dúvidas que as dívidas mais comuns das pessoas quando eu trabalho com consultoria com aluno eu tenho tempo para diagnosticar isso mas às vezes quando eu estou falando assim para o público eu tenho uma certa dificuldade de encontrar a pessoa talvez onde ela esteja começando e lembrar como é que foi isso você faz isso muito bem obrigado gente muito obrigado a todos vocês não deixem de agradecer o Vitão também que tem ajudado a gente nessa jornada do jardineiro de novo comentários perguntas são muito bem vindos quando eles vêm com compartilhamentos e a curadoria de vocês do conteúdo melhor ainda é essencial que vocês coloquem para frente o conteúdo que faz a gente pensar e que faz a gente mudar o jeito que a gente ocupa os territórios agradeço muito todas as mensagens de apoio de e-mail de comentário que tem vindo tem sido muito bacana poder ver isso aí e no próximo como o Vitão falou a gente vai conversar sobre o planejamento e tem uma razão pela qual a gente falou primeiro de gestão e aí a gente vai ver isso no próximo vou deixar aqui a seguir cenas do próximo episódio da Jornada do Jardineiro então obrigado viu abraço